Boa tarde amigos e amigas do canal Marcenaria Brasil, né? A quinzena feita com perfeição, né? Olha aí os trabalhos todos feitos. As mesinhas aqui, igual eu falei com vocês aí no decorrer dos dias, né? As mesinhas foram hidratadas, né? Coloquei resina epóxi dentro da madeira, nas fibras, elas absorveram. E depois eu fiz só o tratamento com lixamento, até a lixa 1500, né? Aqui, olha o espelho que está, vou mostrar a vocês assim o detalhe. Está uma tarde chuvosa aqui na Baixada Fluminense, né? No Rio de Janeiro, então está aí para vocês. Feita com a cera de carnaúba. O polimento vai ser uma mesa de centro, aparador, né? São três. Fiz três, olha só. Essa aqui, além de ter a resina dentro da madeira, eu estou fazendo um espelhamento com resina. Estou aqui na segunda camada. Passei o sopador térmico aqui, né gente? Olha, ela está na terceira de mão aqui. Vai ter uns 5 milímetros de resina. Estou esperando aqui ela espalhar, terminar de espalhar. Essa aqui já foi feita a segunda de mão em cima. Ela vai ter uma membrana aqui, mais ou menos, de 5 milímetros. Coisa top, top. E aqui as mesinhas, as tábuas de corte, né? Casuarina, eucalipto e as outras casuarina. Olha aí, ó. O mesmo procedimento que o professor e mestre Claudio Fernandes fez. E me deu as dicas, né? E é isso aí, gente. Passando aí com esse vídeo breve aí para vocês, tá? Não vou nem colocar foto de um antes e um depois, que no shot aí eu estou colocando um montão de vídeos rápidos justamente para isso, tá? Meus trabalhos. Aqui, ó. Cera de abelha e óleo mineral. Olha o espelho. Olha o orgulho que dá na gente, né? De ver um trabalho desse jeito aí, gente. Olha. Igual o professor e mestre Claudio Fernandes fala, é coisa para cinema. Olha aí. Mandar um abraço aí para todo mundo, né? Meus inscritos. E principalmente aos colaboradores, né? Não posso deixar de mandar um abraço aí para o nosso amigo colaborador e está entrando com a sociedade aí comigo, o Ilha Cruz, que é o rapaz que trabalha com poda de árvores, né? Tem a licença do Ibama. E a gente só trabalha com árvores aqui que foram cortadas. Em condomínios que a prefeitura pede para cortar. Vai jogar fora, a gente reaproveita as bolachas, né? E mandar um abração lá para o Ilha, para a família dele, para o nosso mestre, professor Claudio Fernandes, que sempre está dando as dicas, é meu amigo mesmo de coração, tá? Pessoal lá da Wood Wood, da Dry Leves, pessoal da Red Lise, pessoas lá da Cupis de Aço, Kleber, a Kleber, vou adquirir já já esse produto aí, ó. Diamante Negro, hein? Papai do céu está abençoando, está dando tudo certo, meu amigo. E mandar um abraço aí para o ex-inscrito, né? O rapaz que me deu muito incentivo na vida também, me dá muito incentivo, é meu amigo pessoal, um eletricista de primeira qualidade aqui no Rio de Janeiro, Everaldo Mesquita, tá? A minha comadre, Josiane, né? Josiane Silva, quem quiser acompanhar ela lá no Instagram, tá? de Biscuí. Depois eu vou estar colocando lá na descrição do vídeo, direitinho lá o nome do Instagram dela, lá da empresinha dela de Biscuí, que ela é uma excelente profissional. Manda um abraço, pessoal, lá da madeireira Garbim Madeiras, ali em Edson Basso, aqui na Baixada Fluminense, em Mesquita, né? São meus fornecedores de madeiras também, não posso deixar de lado, tá bom? E aquelas pessoas que eu sempre lembro, mas assim, graças a Deus, não dá para lembrar de muita gente, mas graças a Deus, né? Retificando aqui, consertando aqui a minha palavra, infelizmente eu não consigo falar de todos, vou falar de alguns aqui, tá? Nathalie Sena, do Rio Grande do Sul, lá de Lages, o meu amigo Emerson, lá de Canela, Rio Grande do Sul, lá de Viamão, o meu amigo lá da oficina Pai e Filho a todo vapor, né? Família Saleira, né? O Wilson Saleira, a esposa dele, né? O pessoal lá da Cupim de Aço, que eu já falei com vocês, né? E fora aqui a Carol Rosa, que é a sobrinha, nossa, minha sobrinha aqui, sobrinha da minha esposa, sempre está me dando a maior moral, né? Meus familiares, os inscritos aqui, tem o Tiago, eletricista aqui de dinheiro pedreira também, tem o pessoal todo aqui, que me dá a maior colaboração, todo mundo mandando um abraço, né? Pede aí, eu, Tassi, quando for fazer o vídeo lá, manda um abraço, então eu estou mandando um abraço aí para o pessoal, que eu estou lembrando, gente. E daqui a pouco, estou indo para o meu trabalho, né? O segundo trabalho, no condomínio, e logo mais vai ter shotzinho lá de nova carga de madeira que chegou aí para a gente. E quero agradecer a Deus, primeiramente, e pedir aquelas pessoas que não são inscritas lá, que vê lá o canal Marcenaria Brasil, Otacílio Brasil de Souza, lá no YouTube, passar lá e dar aquele likezinho, se inscrever, tocar no sininho para você sempre ter notificação, tá? Das coisas boas que a gente vai fazendo aqui de pouco aos poucos. Agradeço a todos, um abração, e aquela palavrinha final, Deus é fiel. Tá bom, gente?